Orixá na Umbanda, o que é, o que são, quem são os Orixás dentro do nosso entendimento, dentro do nosso fundamento, logo depois da vinheta. Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre que sim, eu sou Renato Tchalian, dirigente do templo de Umbanda, Oxóssia, Manjá e Caboclo, Sete Cruzilhadas. E seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Devaneios de Umbanda. Meu irmão, minha irmã, é a tua primeira vez no canal, acabou de chegar, primeiro de tudo, gratidão. Se você caiu de paraquedas aqui, eu já te peço uma oportunidade. Clica aqui embaixo, em algum lugar, aqui embaixo, em algum lugar, no inscrever-se. É só você olhar, se estiver vermelhinho, você não está inscrito. Clicou no vermelhinho, está inscrito no canal. E seja muito bem-vindo à família Devaneios. Na sequência, clica no sininho para ser notificado a cada vídeo que a gente suba. Está difícil, o YouTube não está ajudando muito nessa hora, mas enfim. Clica no sininho e não esquece de deixar o super like, que isso é muito importante para o engajamento do vídeo. E se fizer sentido para você, se a tua casa permitir isso, o teu dirigente, o teu dirigente permitir isso, que você curte, comente, compartilhe nas tuas redes sociais esse vídeo, desde que ele faça sentido para você. Aqui no Mostra Mais, e estou tentando, acho que em algum lugar aqui da tela também eu coloquei, o nosso Instagram, o Instagram do Devaneios. Segue a gente lá também, é muito bacana. Aqui no Mostra Mais, no primeiro comentário fixado também, tem todas as nossas redes sociais, formas de contato conosco, os dias de gira no nosso terreiro, o endereço de gira no nosso terreiro, está tudo aqui embaixo. Seja sempre muito bem-vindo. As giras estão ocorrendo normalmente nas nossas sextas-feiras. Pois bem, vamos abordar um assunto que é um assunto, não diria polêmico, mas é um assunto ainda que gera uma certa dúvida e um receio na hora de nós falarmos. Afinal, a gente fala tanto de orixá, ou eu pelo menos não conheço nenhuma casa de umbanda que não fale sobre orixá, que não tenha orixá, que não verse sobre este assunto orixá. Mas, o que são os orixás? Quem são os orixás? É importante eu começar te falando que tudo que eu for falar aqui agora é baseado no meu fundamento e na forma como eu cultuo orixá. orixá, respeitando entendimentos diversos, principalmente dos nossos irmãos e irmãs do candomblé, que lá sim eles têm um entendimento completamente distinto do nosso com relação ao orixá, e também em respeito aos nossos irmãos, eventualmente da Umbanda do Molocô, que é uma Umbanda mais enraizada no candomblé, e que talvez tenha a mesma visão de orixá do que os nossos irmãos candomblécistas. Pois bem, a palavra, o significado da palavra orixá, para você começar, sabendo uma tradução livre, Yorubá, salvo engano meu, a gente fala, orixá é divindade. Então, orixá, o significado é divindade. Na compreensão mitológica, talvez, a gente entende que orixá é um ser divino. Então, é uma pessoa que já foi alçada a esse cargo, ou mesmo ela pode ter sido tido vida terrena, sido promovida, digamos assim, e chegou ao cargo de divindade, ao cargo de orixá. E aí existem diversas histórias, histórias mitológicas, de Ogum, de Xangô e assim por diante, de Oxóssi e tal, as histórias todas oriundas à da África. Então, Xangô, que era casado, Ogum, que era casado, Minto, Xangô, que era casado com Inhassan, com Oxum, com Obá, enfim. Aí surgem aquelas histórias. Isso é lá. Da mesma forma, e a gente respeita, da mesma forma como nós temos a mitologia nórdica, por exemplo, onde nós temos Thor, nós temos Odin. Odin é o Ludo Mari, é o rei de tudo. Então, temos Thor, que seria equivalente a Xangô, Ló, que seria equivalente a Exu, e assim por diante. Nós respeitamos muito esse entendimento. Porém, quando eu trago para a Umbanda esse entendimento, quando eu trago para a Umbanda a questão do orixá, e reforço, tá, meu irmão? Estou falando do meu fundamento, dos meus estudos aqui, tá bom? Se fizer sentido para você, muito bem. Se não, só respeita, porque tem muitos irmãos que pensam assim como a gente, tá bom? Então, quando a gente traz para a Umbanda, a gente chega no terreiro de Umbanda, a gente vê muitas vezes imagens católicas sincretizadas com os orixás. Então, a gente olha a imagem de São Sebastião, mas a gente fala Oxó, se a gente vê a imagem de São Jorge, fala Ogum, e assim por diante. A gente vê a imagem de Jesus e fala Oxalá, de São Jerônimo, fala Xangô, e assim por diante. O orixá não é aquela estátua. O orixá não é aquela imagem. E o orixá não é aquele santo católico. Começa aí. Ou ainda, ah, meu terreiro usa a imagem africana. Lindo, maravilhoso, mas o orixá, ele não se limita a isso. O orixá é muito mais do que isso. E como é que nós compreendemos o que é orixá? Tudo é Deus. Tudo é Deus. Então, começa aí. A força única, a Umbanda, vou te falar, é uma religião monoteísta. Monoteísta, é panteísta, eu aprendi isso com o meu irmão Beto Angeli do canal Umbanda, só Umbanda. Recomendo muito, se você ainda não o segue, que você o siga. Umbanda, só Umbanda. Mas, resumidamente, a Umbanda é uma religião monoteísta, onde tudo é Deus. E, de Deus, emanam potências, energias, forças canalizadas. Ou seja, quando eu quero me conectar à força da fé de Deus, eu clamo por Oxalá. Eu chamo a força da fé de Deus, de Oxalá. Eu chamo a força da lei de Deus, de Ogum. Eu chamo a força da justiça divina, de Xangô. E assim por diante. Então, o orixá não é o ser, o orixá não é uma divindade, o orixá é uma potência. O orixá é uma força, sem forma. Isso é o orixá. É essa força, é essa faixa vibracional, é essa faixa vibratória. É este diapasão vibracional que é o orixá. Então, quando te perguntarem, meu irmão, meu irmão, mas o que é Oxóssi? Ah, Oxóssi é o rei das matas. Maravilha, tudo isso aí você pode se conectar. Mas o Oxóssi é a potência do conhecimento de Deus. É a potência da fartura de Deus. E qual é o ponto de força? Onde que eu me conecto com essa força? Em qualquer lugar. Mas qual é o ponto de força adequado? As matas. A força das matas. A energia das matas. E assim por diante. A gente faz isso com todos os orixás. Deu para entender, meu irmão, minha irmã? No nosso fundamento, quando eu clamo por Oxóssi, eu não estou me referindo a um ser que foi promovido. Mas sim a uma força específica. Canalizada de Deus. Porque, no fundo, tudo é Deus. Mas, Renato, e o orixá que a gente incorpora no nosso terreiro? O meu terreiro trabalha com orixá. Então, você está me falando que isso não existe? Não. Muito pelo contrário. Sim. Existe incorporação de orixá. No nosso terreiro, nós temos incorporação de orixá. Mas o que a gente chama de orixá, a gente pode colocar, de repente, como orixá menor. E aí, vale um vídeo só para esse espectro, para a gente abordar o que é esse orixá que a gente manifesta, que a gente sente, que a gente vibra no nosso dia a dia na gira. A entidade, então, aí é outro espectro. Aí muda tudo. Ah, mas eu incorporo um caboclo de Oxóssi. Então, ele é essa força, ele não existiu? Não. No caso do caboclo, é diferente. Porque a uma entidade é um espírito que teve vivência terrena, teve experiências, foi evoluindo e, de acordo com o merecimento dele, se transformou, ganhou o cargo, foi alçado ao cargo de entidade de caboclo. Isso é uma outra história, a gente aborda isso num próximo vídeo. Mas, para que fique claro para você que, na nossa compreensão, via de regra, o orixá, ele é só uma emanação divina, uma potência divina canalizada. Então, meu irmão, é muito simples para você explicar, às vezes, para aquele irmão que não compreende. Ah, a Umbanda cultua deuses. Não, não cultua deuses. Tudo é Deus. Tudo é Deus e Deus é tudo. Mas, quando eu quero me conectar com uma força específica de Deus, eu clamo, eu chamo, eu me conecto mais facilmente. Ai, meu pai, eu preciso de tanta fé, está difícil e tal. Meu pai, Oxalá, me abençoa. Meu pai, Oxalá. Eu estou falando com Deus. Estou falando diretamente com Deus. Ah, Renato, posso cultuar? Posso entender Jesus? Então, pode, meu irmão, minha irmã. Uma coisa não é excludente da outra. Você pode louvar Oxóssi e ir na igreja de São Sebastião, falar com São Sebastião. Está tudo certo, não tem problema nenhum com relação a isso. Mas, entenda que são coisas distintas. Jesus, o mestre ascensionado, perfeito. Nós compreendemos tranquilamente. E damos a ele todo o mérito por tudo que ele fez aqui na Terra. É o Filho de Deus, como todos nós. Mas, o Orixá é outra coisa. O Orixá, eu me conecto, eu clamo, eu busco uma força específica de Deus. No final, tudo é Deus. Então, para aquele seu amigo cético que não sabe, e que, por acaso, você também acabou nunca conseguindo falar sobre o que é o Orixá, vai por esse caminho. De repente, aqui você encontra um caminho legal para aprofundar. É claro que tem muita coisa que a gente pode falar aqui ainda. Agora, meu irmão, minha irmã, é importantíssimo eu te falar uma coisa. Se, por acaso, o teu dirigente, o teu dirigente, falar para você, olha, esse Renato é louco. Falou uma baita de uma bobagem. O Orixá não é isso. Aí você vai falar, tá bom, meu pai, o Renato é louco. Mas, o que é o Orixá? E ele te responder assim, você não está pronto para saber ainda. A chance do teu dirigente não ter a menor ideia do que é o Orixá e como te explicar o Orixá é enorme. Mas, tudo bem, respeite ele. Porque a história dele fala muito. A luta, a dedicação, a entrega, a vivência dele de umbanda fala muito e está tudo ótimo. Não precisa ele se aprofundar no que é o Orixá. Ele vive o Orixá, está dentro dele. E isso, muitas vezes, é o que basta. Mas, para vocês, nova geração de umbanda, como eu ainda me considero também, embora já ficando cada vez mais velho, para a gente é importante que a gente consiga desenhar um pouco mais, aprofundar um pouco mais e estudar um pouco mais acerca desse assunto. Perfeito? Então, te convido, você que está aqui até agora, se esqueceu o teu like, deixe, por favor. Te convido a maratonar os vídeos no canal aqui, tem muita coisa boa. Reforço, fez sentido para você? Comenta aqui embaixo como é que você entende essa questão do teu terreiro, como é que é a sua compreensão de Orixá. Também te peço, se fez sentido para você, reforço, passa esse vídeo para frente, passa nos teus grupos de WhatsApp, compartilha nas suas redes sociais, para que a gente leve esse conhecimento para mais pessoas. ainda é muito pequeno a divulgação daquilo que a gente tem de bom dentro da Umbanda. Eram esses os meus comentários para o dia de hoje. A minha gratidão, meu axé, meu saravá, e um grande, um grande, um grande, um grande abraço.